Fala minha gente, beleza Pura? Esse é Crusader Kings 2, eu sou coqueiro e aí está o nosso Conde Bretão, muito bem, vamos continuar nossa aventura, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, tem muita gente querendo que a gente tire os títulos dos vassalos, que a gente jogue fora esses caras e que a gente tome o lugar deles, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que dar de volta esses lugares, esses feudos, porque a gente não pode administrar, uma é uma cidade e outra é um bispado, não tem muito interesse em a gente pegar esses títulos não, por enquanto eu acho que a gente não precisa fazer isso, eu acho que a gente está ganhando um dinheiro legal por mês, dois e quarenta, é, está de boa, por enquanto está de boa, a gente pode escolher um regente, Stuart, tinha que ser alguém da família né, a prima, está aqui a regente, ela gosta, bom, por que não né, por que não, bom, é, deixa eu ver, vamos ver quem é o herdeiro, tá, ele está no conselho já, ainda não, é, o Spymaster né, bom, ele não vai ser o regente não, não vai ser o regente não, porque ele vai querer matar o nosso personagem, bom, quem que a gente pode botar de regente, a esposa, o wife, está aqui, como é que está a família, é, nós não temos herdeiros ainda, vou dar a esposa, como regente, ok, a gente tem que escolher um comandante também, vamos dar play, tio, vamos escolher o tio, ótimo, nosso médico ganhou um de learning, comandante, bom, você, ótimo, esse cara é da nossa dinastia, não né, é o tio, mas não é da nossa dinastia, conseguimos a nossa ambição, e nós estamos com o título de o caçador né, the hunter, ótimo, eu acho que o nosso condado prosperou, aqui, prosperando, baixa a possibilidade de revolta, e aqui a gente ganha 20% de tropas para nós né, vamos ver se é isso mesmo, 540, não aumentou muito não, mas prosperando, ok, agora a gente vai ter que escolher uma ambição para o nosso personagem, fazer um herdeiro né, para ele aumentar a fertilidade, foi isso também a vontade de um dos nossos inscritos, que a gente faça mais herdeiros, aumentar um pouco nossa, nossa corte, nossa família, nossa dinastia né, falando de dinastia a gente vai olhar já, chame o físico, acho que o nosso personagem está doente, o físico da corte saiu fora, bom, ahn ... o físico da corte saiu fora, bom, ahn ... Vamos ter que entrar nessa guerra. Aceitar. Segunda Guerra Sagrada pela Betanha. Aceitar. Estão atacando. Estão atacando. Pausa. Pausa. Tem um viking aqui. Bom, essa situação vai mudar. Nós estamos em guerra com eles. Vamos ver como é que está essa guerra. Conde de Leão. E nós, por enquanto. Conde de Dominion. É, eles estão querendo entrar aqui. Tem que entrar mais gente nessa guerra. Nós perdemos o nosso físico. Ele pode virar físico. Ou a gente pode chamar um também. Vamos botar ele. É bom, tá bom. Nós temos um clã muito fraco. Mas a gente não temos nenhuma condição de... De ativar esse clã. O judeu chegou na nossa corte. E ele é um excelente steward. 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 Só que ele está descontente, né? O que vai acontecer com a gente? 48% opinião multiplicada. De repente, ele não está descontente mais. Indeed. Perdemos as coisas. Ele está oferecendo... Ele está oferecendo... O irmão... O irmão está dando um presente para a noite, né? Interessante. Diplomacia. Manda de volta. A gente ficaria numa situação ruim com ele. Insultado. Não, vamos melhorar a situação. Nós jogamos um cachorrinho, eu acho. Hunter. Vai ser Hunter. Vai ser Hunter o nome do cachorro. Cachorro. Hunting Dog. Cachorro de cão de caça. Foi um presente do herdeiro, né? Legal. Super, super, super nice. Nós temos que casar o nosso personagem. Ele está no meio de uma caça. Vamos ver se a gente consegue casar. A nossa esposa... Morreu... De câncer. Triste. 25 anos. Tem... Avaria. Ela tem clãs. Pacto de não agressão. Aqui é o rei da V-Sex. O V-Sex. Pacto de não agressão. Não tem nada muito, 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 muito fantástico, não. Isso aqui, inclusive, está grávida, né? Aí complica. Aqui é interessante por causa do... Do gem, né? Mas a gente deveria casar esse personagem com um outro personagem. A gente já viu isso. Bom. Vamos ver uma opção para nós. Duke Humor. 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 Muito longe, né? Mas, bom. Hum. 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 Não tem nenhuma opção muito fantástica, não. Tem uns clãs interessantes, né? Tem uns clãs mais ou menos interessantes, mas bom. Então, vamos ver os primeiros logo. A Vária. Onde seria isso? A Vária, aqui. É, não interessa muito também, não. Gênua. Bom, a gente está com uma relação boa com esse pessoal ali da Itália. Eles estão incluídos no pacto. Contra o Duke. A gente vai perder um pouco de prestígio. Será que vale a pena essa personagem? A gente pode escolher alguma dessas três. 52, 24. Justo. Tá bom. Tá bom. 17 anos. Tá bom. Aqui, deixa eu ver. Fortune Builder. Aqui ainda é mais interessante, hein? Vamos tentar aqui. Pronto. Deu um travadão. Agora voltou. A gente vai perder prestígio também, mas bom. Sei lá, vi. Pronto, casamos o nosso personagem, a gente tem que ter herdeiros, né? O novo personagem vai aparecer na curso. Nós estamos precisando de personagens. Senel, o caçador. Amigo, né? Pode ser um grande marshal. Isso aqui é vassalo? Não. Senel. Luta, luta, meu filho. Luta para ganhar o traço de personalidade de bravo. Senel, ótimo. Vamos pesquisar. Tecnologias militares. Bom cachorro ganha 10 de prestígio. A guerra está equilibrada, né? Bom, vamos soltar nossas tropas. Vamos anexar. Junta todo mundo. Quem mais vai comandar? Junta com eles. Tá bom. Junta com eles. E já é. Nada de paranoia. Ganha saco de ouro. Ok. Eles vão... Eles têm reforços agora também. Não sei se a gente... Isso, moleque. Tá feio o negócio, hein? Tá feio o negócio. Pausa. É, agora não temos... No episódio passado não temos... É, não temos escolhas. O que eu quis dizer? No episódio passado eu estava falando que... Se a situação piorasse, a gente teria que se alinhar à França. É, mas bom. Olha o que aconteceu com ele. Bom. É, é uma escolha difícil agora. Não acabaria o nosso jogo. É isso que eu quero dizer. Não acabaria o nosso jogo. Logo, a gente ficaria... No Império da Espanha, né? Mas... É uma escolha difícil. A gente pode fortalecer a França também. Offer to join war. Become a vassalo. Independente. Lord of High Rank. Aham. Vamos tentar. Isso foi uma escolha também. Tá aí. Tá aí. Ofereceram proteção. Ok. Diz que seja tarde demais, né? Pelo menos agora a gente está do lado do católico. A gente tem uma proteção. E o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Inclusive eles estão na França também, né? Em Toulouse. Estão com um império muito extenso. A gente tem que... A gente tem que de alguma forma... Ser... Né? A gente tem que frear isso. Ela está grávida e o personagem está com dúvidas. A gente pode contratar alguém para encontrar. Mas... Não. Vamos confiar na palavra dela. Ela é humilde, temperada. Vamos confiar na palavra dela. Os personagens é paranoico, né? Ele é paranoico. Ele é paranoico. Perder 5 de ouro. 5 de ouro. Está de boa. Então a gente agora faz parte da França. Simplesmente. Simplesmente. Pausa. Esse clã aqui já não interessa mais. Acho que de repente a gente não pode nem declarar guerra a ele, né? Nós não podemos declarar a guerra. Ah, tá. Nós temos... Tivemos tropas. Nosso personagem ainda faz parte da coalizão. Não, não. Ele saiu da coalizão, né? Vamos tirar nossas tropas da jogada. So nice. Nós podemos recrutar bastante tropas. Vamos mandar nosso Marshall formar... Formar tropas. Ótimo. Vamos dar uma olhada como é que ficou a situação. Nosso senhor... O senhor, né? É... Nosso lead... É o rei Nicolá. O sagrado. A gente pode perseguir um título aqui nessa área. Que é do Duque da Bretanha. Ainda, né? Ainda. Com certeza. A gente é com Divanes. Vamos ver aqui. De Jura. Ducado da Bretanha. Esse aqui é o nosso próximo título. Mas a gente vai ter que conquistar algumas terras aqui em volta. Né? Esse personagem aqui, por exemplo. Ele pode pegar 1.200 tropas. Impossível. Aqui tá bem bloqueado. Devia ter visto isso também. A gente tá correndo mais risco aqui do que qualquer outra situação. Mas bom, como é que a gente tem que conseguir uma aliança? Ele aceitou. Ele aceitou. É nosso cunhado, né? Ótimo. Ótimo. E a gente teria que arrumar alguma aliança aqui por perto também, né? Ou então com esse conde aqui. O Marshall vai sair dessa situação. Ótimo. O Marshall será na prisão. Não queria ganhar o traço de arbitrário, né? Vou prender ele. É coisa a ser feita. Vou botar esse aqui. Tanto faz. É vida. Ganhou estressado. Nós não estamos tendo muita sorte nos sorteios, né? 20% tá dando sempre certo. Quando é notícia ruim. Quando é um traço ruim. Bom, a gente pode soltar o Marshall, né? Vai se chamar Lohan. Ok. Coloca aí, por favor, se vocês tiverem sugestões. Para nomes de herdeiros. Isso vai se chamar Lohan. Esse aqui é primo. Vamos dar uma... Estudo pra ele. Vai fazer... Pode fazer religião, será? De repente, o cara é bom nisso. Estamos ganhando menos dinheiro, provavelmente. Né? Muito menos dinheiro. A gente tá pagando agora pro... Pra França. Mas, seria muito difícil a gente conservar a nossa independência aqui. Muito difícil. Não. É da nossa família, né? Condessa Riantel. Riantel. Interessante. Estamos com o condado aqui. Interessante. Quer casar com o primo. Ela é... É prima também. Ahm... Não sei se aceito... Vou aceitar. Tanto faz. Façam o que vocês quiserem. A gente pode escolher um comandante. E o regente. Perdeu o traço de estressado. Ótimo. Regente. Acho que vai ser o herdeiro, né? Tá muito camarada o herdeiro. Mas ele é o Spymaster e tal. Bom, vai ser perigoso também. Bem perigoso. Ele vai querer... Pegar nosso título. Mas tudo bem. Tem muito problema, não. Agora tem problema, sim. Se o herdeiro... É, o herdeiro é o filho. É, ele não é mais o herdeiro. É, fiz uma besteirinha. Pausa. A melhor é a esposa. Só que ela tem sete. Ele tem doze. Ele é o melhor, né? Na verdade. Um dos melhores. Bom, vai ser a esposa. Melhorar a economia. Ótimo. Comandante. Vai você. Esposa grávida. De novo, ele tá duvidoso. Ele é paranoico, né? Ele vai ficar com essa dúvida pra sempre. Vou fazer isso aqui. Marshall, de repente. É o primo, né? Vamos acreditar na palavra dela. Como sempre. Como sempre. Lohan Mabdavid. Isso aqui tá errado, né? Treinar o cão pessoalmente, ok? Why not? Aqui, o que tá acontecendo? Uma revolta, né? Tomara que ele perca. Atacando o rei. Tá atacando o rei. Esse personagem é muito poderoso. Tá atacando o rei sozinho. Maluco. Ele tem meio que... É. Tem meio que das tropas. Ele vai atacar o rei. A gente tá no caminho dele. Muito perigosa a situação. Mas ele também é uma barreira pro Sheik, né? Pro Império Hispânico aqui. Leuok. Tá bom o nome. Uma filha. Ok. Vamos ver a legislação. Se a gente pode influenciar alguma coisa. Nós temos vassalos com opinião negativa. Chame físico da corte. Ótimo. Não, não temos vassalos com opinião negativa, não. Pausa. Podemos mudar a lei. Ótimo. Vamos botar a senhor... Senhority. Senhority. A primogênitude a gente não pode colocar ainda. Mas, bom. Talvez nem seja a hora da senhority, né? Talvez nem seja a hora. Mas é... É bom a gente fazer. De repente a gente pode pegar esse título daqui também. Qual lugar que tem um membro da nossa dinastia? Aqui tem um lugar... Que de repente a gente pode pegar um título também. Vou botar senhority. Ele virou herdeiro de novo. Não muda muito a nossa vida. Perder cinco de ouro. Dez de ouro. Melhorar a relação. A gente não está precisando também de tanta criança. 129. Vamos ver se a gente pode fazer alguma melhoria no nosso castelo. Aqui está comendo a guerra, né? O bicho está pegando. Fortificação do castelo. Mais um pouquinho a gente pode fazer algumas melhorias mais significativas. Posição de commander. Commander na França. Aceitar. Ótimo. Mais prestígio para o nosso personagem, né? Mais dinheiro também. Foco. Filha com a princesa. Ok. Tá, tá, tá. Stewardship. Sempre com a dúvida dele, né? Paranoico ainda. Acreditar. Tem que acreditar. Bom, minha gente, tá aí. Vou ficar por aqui. Já pertencemos ao reino da França, se é assim que eles chamam. Né? Ele é o rei. Ele é rei da França, da West-França, do Middle-França, da Quintena, da Burgundy. Bom, o cara tem vários títulos. Vamos ver como é que vai ficar a nossa aventura. Estou aguardando as dicas e conselhos de vocês. Pra gente continuar. Valeu. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.